Alô galerinha, sabe onde é que eu tô? Tô aqui no Samba Piatã Agora é o Tchan, muita coisa boa Barcode, samba, toma conta do Parque de Exposição Cuta, vem com a gente, vem! Vai, bracinha, vai, bracinha, vai, bracinha, vai, bracinha, vai, bracinha, vem, avisa! Você e o braço do top, a santa bomba da cabecinha, jogou, jogou, vai! Amor de lua, alegria, eu quero só pra você, você é esse! E filha, veio curtir junto, hein? Com certeza! Agora, qual a atração que mais te chamou a atenção para o Samba Piatã? Harmonia em Laçandana! Eu concordo com ela, a harmonia no Samba! Joga aí, dança, amor! Maravilha! É isso aí, galera! Samba Piatã, um sucesso! A harmonia do Samba, levando o Samba! Olha, tá gostoso! Mas eu tô com duas aqui, elas parecem que frequentou a academia há muito tempo! Minha querida, eu tô vendo que você veio preparada, tá dançando todos os passos da harmonia! Todos, todos, eu tô tentando de drenar, drenar, pra ver da dança! Agora eu quero aprender como é que é essa dança! É isso aí, galera! Samba Piatã, Paribbondonete, fique ligadinho com a gente! Vem comigo! Samba Piatã, Paribbondonete, fique ligadinho com a gente! A gente é boa e vai questão de ensaiar a coreografia! Paribbondonete, conta agora um pouquinho com elas! Eu vou também pra minha mãe! Isso, tá ótimo! Agora, teve uma academiazinha pra ficar desse jeito! A academia foi segunda! O verão todo! O verão todo! Tá vendo como é? Curtir o Samba Piatã, você tem que ficar, ó! Não é pra ficar assim, ó! Eu vou ficar dançando aí! Fique você, né, que tchau! No Samba Piatã, o Subúrbio também curte! Meu querido, ela te pili-piri! Milhante de pili-piri! Sério? É, sim de verdade! Sabe dançar, pai? É, claro! Joga aí, vai! Sabe dançar, pai? Sabe dançar, pai? É, sim de verdade! Samba Beatão, marim.net Olha, olha o que tem na federação. Dá um giro aí, pô. Ave Maria cheia de graça. Teve um preparamento na academia pra curtir o samba Beatão, né? Claro. Uma academia quality. Meu Deus do céu. Vem dançando, toda preparada, só Jesus, viu? Mas eu vou ficar aqui com ela aqui. Minha querida, manda um recadinho pra toda essa galera que veio curtir o samba Beatão. Vamos curtir todo mundo na paz. Você é Bahia ou Vitória? Bahia, campeão hoje! Para aí, pô. Donat! Assim é o samba Beatão. Você veio de onde, minha linda? Claro, e vem pra aí. Oh, meu pai! Obrigado, meu Deus! Samba Beatão, sucesso, estourado. Cara, aqui vale de tudo. Ele tá aqui, velho. Pra cá. Aqui. Ai, se eu pudesse, meu pai. Eu vou apertar você, vai beber. Vamos lá. Leva minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa e pra Xaxa. Então fala assim, fala assim, ó. Beijo, Xuxa! Beijo, Xuxa e pra Xuxa e pra Xuxa. Escolher uma atração que lhe trouxe aqui. Ó, é... Samba Beatão todo ano é uma novidade boa. Muita atração gostosa. Léo Santana sacudindo a multidão. Graças a Deus, sem briga, sem confusão. Tudo lindo hoje aí. É isso aí, galera. Olha, no Samba Beatão, eu acabo de encontrar a Santinha. Vem cá, minha amiga. Você vai ser considerada a Santinha do Samba Beatão. Múlio Sérgio, adoro, Santinha. Agora, teve um treinamento na academia pro Samba Beatão. Teve, 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 teve. Quanto tempo, hein? Uma semana, uma semana. Sério? Jogue aí, mãe, jogue. Allá. Prega. Certeza. Aí? Olha, ela tem que ser. Música Música Música